Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Paulo falou muito a Roma. E advertiu muito que se cuidassem acerca do judaísmo. Então, vejamos. Porque o tema dessa noite é a doutrina do filho de perdição. A Bíblia diz que há filho de salvação e filho de perdição. E então, o filho de salvação tem uma doutrina, que é a graça. E o filho de perdição tem uma doutrina, que é o judaísmo. Então, devemos ver aqui. Deixa eu anotar aqui, que por pouco me esqueço. Diz assim o verso... Do verso 1 em diante. Paulo, que foi um judeu, um fariseu de fariseus, disse... Irmãos... Verso 1. Abba paz, sim. Diz... Irmãos... Certamente o desejo de minha mente ou de meu coração... E minha oração a Deus por Israel é para a salvação. Como quem diz, eu quero que eles sejam salvos, porque não estão. Eu quero, minha oração é para a salvação. Porque eu, pessoalmente, eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus. Mas não conforme a ciência. Quer dizer, que tu pode ser um homem muito zeloso por Deus, mas se não tens a ciência correta, teu zelo vai te fazer danos. Então, não é o desejo esse aí que tu tem. Não, não, eu quero servir a Deus. Você não pode servir a Deus. Eu quero, não pode. Até que tenha a ciência correta. Eu posso tentar ajudar você em uma empresa que você tiver. Eu quero ajudar. Se você diz, você não pode, porque vai danificar o equipamento. Enquanto você não aprender a lidar com o equipamento, não pode me ajudar. Melhor se sentar, observar. E se aprender, me ajuda. Imagina que o carro esteja danificado e você é empenhado em consertar. Não, não, peraí. Momentinho. Não toque, porque o dano que ele tem é pequeno. Mas se você meter as mãos aí, vai danificar o motor e nunca mais funciona. Porque primeiro tu tens que estudar mecânica. Então, não é o que tu queiras. É o que tu saibas fazer, para fazer bem. Amém? Então, Paulo diz. Paulo diz. Olha, os judeus, o povo de Israel, eu dou testemunho a vocês que o zelo deles até matam por sua religião. Mas não é conforme a ciência. E veja o que acontece no verso 3, o que acontece a eles. Diz, porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é o quê? O fim da lei é o quê? Quer dizer que Cristo veio colocar fim a o quê? A lei. Então, Cristo pôs fim à lei, mas eles ignoraram isso. Não, não. Os dez mandamentos de Moisés são o nosso guia. Cristo diz. Olha, eu pus fim a isso. Hoje mesmo há grupos que se chamam Adventistas do sétimo dia. Eles guardam sábado. E ao pôr fim à lei, tudo isso foi cancelado. Mas eles ainda guardam sábado. Ah, e não são nem judeus. São gentios judaizados. Ou seja, que um judeu está fazendo mal. E um gentio, pior, porque não está suposto a fazer isso. Então, o que acontece? Que eles, o fim da lei é Cristo, mas eles disseram, não, Moisés continua de pé. Vamos ignorar a justiça de Deus. Vamos estabelecer a nossa. É aí onde está o problema. Então, quando eles ignoram o fim da lei, o que estão dizendo é, nós não cremos que Cristo é filho de Deus, nem é Deus e... Não cremos que esse homem que morreu na cruz veio fazer nada por nós. Nós continuamos com nossa religião. Continuaremos guardando sábado. Veja que esse prédio aqui era deles. Isso aqui era uma sinagoga judaica. Eu tive que tirar daqui todo tipo de coisa. Isso aqui parecia até um tabernáculo judaico. Porque aqueles que estavam aqui antes... Veja que essa doutrina, dois mil anos depois, todavia permanece e tem muito dinheiro. Tem ignorado a justiça de Deus. Tem estabelecido a sua. E ainda continuam praticando o judaísmo. Mas há uma pergunta. Por que o judaísmo é a doutrina fundamental do filho de perdição? Dos que vão se perder? Por quê? Porque é a mais parecida a Deus. Você não vê que essa doutrina é o judaísmo? O judaísmo tem toda a escritura, 39 livros da escritura falando disso. E então tem cinco livros. Os primeiros cinco livros da Bíblia são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São os primeiros cinco livros da lei conhecidos como Pentateuco. Logo vem doze livros de história, como 1 Samuel, 2 Samuel, Crônicas, Reis, Josué. Todos esses livros, doze livros de história. E logo vem os famosos livros poéticos, onde estão os escritos de Salomão, o homem mais sábio da terra. E logo vem doze profetas, perdão, cinco profetas maiores e logo doze profetas menores. Tudo é judaísmo. Logo aparece Deus, na pessoa de Jesus Cristo, colocar fim a este pacto. E passa 33 anos de sua vida aqui na terra para pôr fim àquele pacto. Mas os judeus disseram, não, nós estabelecemos nossa própria justiça. O cristianismo, para nós, não nos importa nada. Isso é uma blasfêmia e seguiremos com o nosso judaísmo. Por isso, Hitler matou seis milhões de judeus. E não aparecia um anjo de Deus para ajudá-los. Eles não se meteram nisso. Por isso, Karl Marx disse, a religião é o ópio dos povos. E teve razão. Não está vendo que uma igreja que não tiver a ciência de Deus te idiotiza e te danifica. Te causa danos, te mata, te destrói. Uma igreja sem ciência é a culpada da corrupção política da tua cidade, porque se misturam com o catolicismo. E o catolicismo é uma cópia má do judaísmo. É uma cópia. Por isso, todos os reis da terra fornicam com Roma e pedem seus conselhos ao papado. Por quê? Porque o papado é uma cópia mal feita daquilo que é o judaísmo. Se você vê uma missa, o sacerdote lá com o incenso, e você vê que na Semana Santa eles cruzam um véu, e eles fazem isso, esse véu, dando símbolo ao lugar santíssimo. É igual que isso aqui. Isso aqui era assim. Quando cheguei aqui, haviam coisas espetaculares, reais, daquilo que é judaísmo. Mas isso ignora a justiça de Deus. Essa é a maior ofensa que se faz a Deus. Tu e eu temos que ter zelo pela verdade. Temos que ser zelosos. Porque os judeus... Vamos ler aí mesmo em Romanos, capítulo 11, verso 28, para que saibas o que é um judeu para um gentio. 11, 28. Romanos 11, verso 28. Aba pai, sim? Veja o que diz. Paulo diz. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas, quanto à eleição, são amados por causa dos pais. Pastor, você diz que os judeus por aqui são nossos inimigos? Não, eles não são nossos inimigos. É a religião deles. Eu tenho amigos judeus. Tu tens vizinhos judeus. E por aí há muitos judeus em Miami. E quem sabe teu chefe seja um judeu? E quem sabe o dono da fábrica que tu trabalha é judeu? E a empresa onde você trabalha, quem sabe, seja judeu? Mas, quando tu fala de religião, são teus inimigos, se tocares no tema. Isso eu estou te explicando para que não vá te tornar inimigo de um judeu, nem vá maltratá-lo, porque, quanto à eleição da parte de Deus, são amados por causa dos pais. Deus ama os judeus. Deus ama as pessoas equivocadas. Deus ama as pessoas que estão no erro. Ele as ama, esperando que se consertem. Quantos estão comigo? Eu estou falando na internet com milhões de pessoas, ou seja, todos os que dão um clique estão me ouvindo ao redor do mundo. E, então, quer dizer que, quando tu serves a Deus, necessitas uma ciência correta, porque, até mesmo esse povo que Deus amou tanto, veja que usou a Moisés para fazer uns milagres, abriu o Mar Vermelho, cruzaram por aí dois milhões de pessoas, fez milagres entre eles. Bom, esse filme dos Dez Mandamentos, quando eu era jovem, não é que eu esteja velho, mas quando eu era mais jovenzinho, pois esse filme, que interessante era. Quantos viram esse filme, Dez Mandamentos? Impactante, verdade? Isso, isso, não sei, mas... Deus fez maravilhas com eles. Mas isso é judaísmo. De fato, eu vi esse filme e me judaizou sem me dar conta. Não está vendo que todos os povos estão enfeitiçados por meio de todos esses milagres? Isso enfeitiça. Por isso é que não recomendo que tu envie tuas crianças à escola dominical, porque enfeitiçam com contos judaizantes. É perigoso. Tu pensa que, não, não, não há problema. É bom que vão aí, antes, é melhor do que vão lá andar de patins e tal. Eu prefiro que peguem os patins em lugar de ir lá, né? É, mas é que eles querem ir para a praia com os vizinhos. Eu prefiro que vão à praia e não à igreja. Digo, à igreja, se fosse igreja. Mas é que uma religião que não tem a ciência correta, não é a igreja. Por isso é que lá em... Eu não sei se você trouxe as escrituras, mas lá em... Depois você encontra, porque eu não quero nem ir lá. Olha, eu posso ir lá, porque eu tenho aqui a escritura, mas hoje eu estou cheio de zelo pela verdade e não quero nem ler isso. Vou só mencionar. No capítulo 1 de Isaías, aquele profeta diz... Olha, eu estou até aqui. Vocês me cansaram com suas assembleias, seus jejum, suas vigílias. Olha, quando levantem as mãos para mim e minha direção, não lhes vou escutar. Sabe por quê? Porque uma pessoa que tem zelo por Deus... Olha, eu conheço grupos aqui em Miami que fazem retiros de oração. Quantos aqui já ouviram retiros de oração? Olha, dizem... Não, sexta-feira eu vou me deitar cedo, porque amanhã na minha igreja tem jejum, oração. No domingo vai haver uma reconciliação de matrimônio e vamos passar à frente. E olha, o pastor vai orar por nós. Olha, isso se vê zeloso e quem sabe nós, crescendo em graça, estamos aí brincando num campo de futebol, na praia, ou lavando carro. E eles, com esse zelo, dizem... Parece mentira! Em lugar de buscar a Deus e nós, lavando o carro, nós fazemos menos danos do que eles que estão levantando as mãos. E Deus diz, não escutarei essas orações, porque o zelo sem ciência não funciona. Olha, eu desde a idade de 21 anos, estou visitando aquilo que se conhece como igreja. E todos os meus primeiros anos, eu passava de segunda a domingo. Segunda havia reunião de jovens na igreja. Terça havia oração. Quarta, estudo bíblico. Quinta, ensaio do coro. Sexta, oração de dez da noite a três da manhã, buscando um som do Espírito Santo. Pra estar cheio, né? E então, no sábado, visita as prisões, visitar a juventude que está perdida. Domingo, você já sabe que eu estava pela manhã, eu era presidente dos jovens, tinha que estar aí com os jovens, era professor dos jovens, e então, à tarde, visitar os domingueiros, que não apareciam às vezes. E domingo à noite, o culto evangelístico, comendo igreja, sabe? Jantando igreja, 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 igreja. Zelo? Eu, zelo? Ah, olha, eu nem via televisão. Para não manchar meus olhos com filmes feios. A beira a Deus, Deus estava dizendo, Oxalá, vá ver não televisão, entra logo num cinema, antes do que esse zelo que você tem sem ciência. Porque eu vivia por obras. E Deus odeia as obras. Olha, no Velho Testamento, o sumo sacerdote, quando intercedia pelos pecados do povo, ele se vestia com uma roupa muito especial, e especialmente a roupa interior. Vamos falar em espanhol. As cuecas e tudo isso, era de seda pura e fina. Sabe por quê? Porque quando ele ia diante da presença do Senhor, se ele suasse, isso era símbolo de obras, e ele caía morto. E então, isso é lá na sombra. Então, agora, neste pacto, o suor representa quando tu queres ganhar o favor de Deus, por tua própria justiça, sem se sujeitar ao Evangelho revelado por Paulo nas 14 epístolas. Servir a Deus, olha, é melhor aprender como fazê-lo. Porque senão, não funciona. Ah, você sabe, hello, você sabe que os povos se passam com a virgem tal, com a da caridade, com o patrono da cidade, e fazem procissões, e que o Senhor cuida-nos, e você acha que Deus vai cuidá-los? Ele diz, continue com essa virgenzinha, que eu vou enviar um tipo de dilúvio, que eles não vão nem aguentar. Não está vendo que isso é uma ofensa a Deus? Continuem com esse patrono, essas orações, continuem com isso, que eu vou me encarregar de enviar um bom furacão, em breve, especialmente aos países pobres, para que sofram. É porque Deus é um Deus zeloso. E o pior que dói a Deus é a idolatria. Isso é... Bom, diz que lhe dá ira, e você não quer ver Deus irado. Sabe por quê? Porque quando dá ira em Deus, sabe o que ele faz? Ele manda todos os anjos descansar. Tirem férias essa semana e não ajudem ninguém lá na terra. Imagina só, hein? A Bíblia diz que nós temos anjos designados. Eu tenho um anjo designado à minha vida, para me ajudar em todas as minhas situações. Eu, um, o meu. E tu tens um também. E eu tenho que entender bem o Evangelho, para que esse anjo esteja contente comigo. Porque eu sofri muito na igreja. Eu não sofri no vício das drogas. O que eu fazia lá era, gozando-me com meus amigos, em bebidas, festas, desfrutando na carne. Encontrei problemas, mas desfrutava. O problema foi depois que eu me converti, entrei na igreja, e aí foi que começaram os problemas. Porque lá era, sabe, lidando com seres humanos, né? E hipocrisia esse, apontando aquele, acusando o outro. Olha, eu não vou mais na igreja, porque tem outros que dizem, eu não quero mais saber de igreja. Nem me fale mais. Olha, eu estou até aqui. Houve uma divisão na igreja. dizem que isso, dizem que aquilo. E chega um momento que você não quer saber da igreja. Porque uma chamada de igreja sem a ciência correta não serve. Ah, não, pastor, apóstolo, todos os caminhos conduzem a Deus. Pergunta aos judeus para ver se conduzem a Deus. Nem todos os caminhos conduzem a Deus. Há um só caminho. E esse caminho tu tens que encontrar. E esse caminho é Jesus Cristo e o Evangelho da Graça. Sem isso, Deus não caminha. Veja o problema de servir a Deus sem ciência. Vamos ao livro Aos Gálatas, capítulo 2. Diz, E reconhecendo a graça que me havia sido dada, ou seja, Paulo, foi até as três colunas grandes que se chamam Jacobo, Jacobo é Tiago, Cefas é Pedro e João. Os três discípulos que eram considerados como o quê? Então, o que acontecia aí? Eles reconheceram, olha isso, Paulo, perdão, João, Tiago, ou seja, Jacobo, o irmão de Jesus na carne, Cefas, que é Pedro, e João, eram as colunas antes que a graça fosse revelada a Paulo. Eles não conheciam a graça porque o verso anterior, abençoado, te diz que a Pedro foi dado o Evangelho de quê? O verso 7 diz o quê? O que diz o verso 7? Antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o Evangelho da incircuncisão como a Pedro de quê? Circuncisão é judaísmo. Abençoado. Estamos claros? Circuncisão, diga, circuncisão vem de circuncidar-se, vem de Moisés, e isso é um ritual. então, Pedro tinha um Evangelho da lei de circuncisão de judaísmo, mas agora vem Paulo e logra separar isso e nos diz que aquelas três colunas reconheceram Paulo. E veja o que diz no verso 9. Diz, e reconhecendo a graça, diga, a graça, que me havia sido dada, Jacobo, Cefas e João, que eram considerados como colunas, nos deram a minha Barnabé a destra em sinal de quê? De companheirismo para que nós fôssemos a quem? A um companheirismo. E eles a quem? A um companheirismo. Paulo e Barnabé a quem? A os gentios. E eles a quem? A os judeus, a circuncisão, abençoado. Então, o que houve ali? Uma separação de quê? Olha, aqui há duas coisas. Pedro, olha, olha que autoridade. Paulo não, porque Paulo chegou como, por último, como um abortivo. Ele estava aí assomado, né? Começando. Então, imagina, Paulo que era um perfeito na circuncisão, agora está com Barnabé pregando outra coisa, a graça. E então? Pois, a ideia foi essa. Olha, nós reconhecemos que para os gentios não se deve pregar judaísmo. Hello, estamos de acordo? Sim, sim. Ok, pois, muito bem, então, entendemos isso. Nós vamos com os judeus. Seguimos com nossa coisa, ainda que o fim da lei é Cristo. Hello, o fim da lei é Cristo, mas, Pedro, João e Tiago seguiam com sua coisa porque a quem foi dada a graça não foi a Pedro nem João nem Tiago foi a Paulo e Paulo tinha um discípulo que se chamava Barnabé e então eles fizeram uma reunião e há reuniões que são feitas hipocritamente há reuniões que se fazem e se cumprem verdade? Você já teve uma reunião em algum lugar onde se reuniram e tiveram de acordo em algo e depois não foi cumprido? Pois veja o que se passou aqui no verso 9 diz que lhe deram um sinal de companheirismo para que nós fôssemos os gentios e eles aonde? Agora veja o que acontece no verso 13 Veja o que aconteceu ao amiguinho de Paulo e em sua simulação participavam também os outros judeus de tal maneira que até Barnabé o amigo de Paulo também foi arrastado pela hipocrisia deles Olha abençoado você está aqui comigo? Você pensa como eu penso? Ou é que eu tenho uma coisa aí na cabeça que me faz pensar como eu penso e você não pode pensar assim? Você sabe o que eu estou vendo aqui? Que eles fizeram uma reunião e disseram olha tu tens que ter memória que um judeu não se dá conosco naquilo que se refere à religião você tem que entender isso de fato eles chamavam a nós de cães cães gentios não é assim? Sim e eles nos aceitavam com a condição que você fosse proselitado onde você tinha que ser proselitado e pudesse chegar até o balcão até no caso a varanda mas na sala você não entrava ficaria fora ou seja você é da família mas não entre na sala fique na varanda assim eles aceitavam um gentio mas aqui como Paulo está falando um homem de uma autoridade tremenda Paulo foi até as colunas e onde foi que Paulo foi? tudo tem um contexto abençoado veja o que diz o verso 1 do capítulo 2 aí mesmo veja o verso 1 o que diz depois passado 14 anos subiu outra vez aonde? a Jerusalém com Barnabé levando também comigo a Tito então onde foi a reunião? em Jerusalém e o que aconteceu? que Paulo convenceu as três colunas de que? de que deixassem ir aonde? a nós os gentios mas já no verso 13 eles já tinham o amiguinho de Paulo convencido e arrastado hello está vendo isso aí? você está vendo? olha eu quero que você veja porque eu quero o abençoado a minha ideia é a minha ideia é que tu pegue zelo diga zelo conforme a ciência porque se eu consigo que você pegue ou tenha zelo eu me multiplico porque então a você te dá por pregar o que eu prego e o que eu prego é bom porque é o zelo que papai gosta e vai te ajudar vai te ajudar ah ouça isto e o filho de perdição não vai poder te enganar porque eu te livro com este ensino eu te livro que quando alguém te diga olha você tem que jejuar você tem que fazer isto você tem que sexta-feira não coma carne olha dia de pentecoste é sábado que vem olha semana santa vem aí semana o que? não semana santa não pode bater com o martelo olha deixa de todos esses contos eu saí disso rapaz eu estou em todos os dias santos eu guardo o ano inteiro né então você já não tem que estar escutando a esses parapsicólogos já que se teu signo é libra touro tudo isso é lixo religioso você é um abençoado e teu signo é graça graça e apostolado olha aí esses são teus signos graça e apostolado